Fala aí pessoal, bom dia! Último dia em Orlando e finalmente deu pra fazer uma comprinha aí Último dia aqui então a gente vai aproveitar pra fazer um update pro canal Espero que tenha a câmera que eu quero E por não ter tempo, porque a gente foi pros parques A gente não conseguiu comprar pra usar ela aqui nessa viagem Mas eu meto várias imagens boas agora pra vocês, vamo lá! Isso é sobre o restocking feed que eu já tinha mencionado A câmera funciona 100% E você só vai retornar porque você muda a sua mente E você tenta 15% Ou se a câmera tem um problema e você quer expandir É gratuito Ah, ok! O que? O que? É só uma companhia É um dispensar Ah, esse é o tipo É o tipo É o tipo É o tipo O tipo É 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 o tipo O caso que a gente vai fazer hoje é dar o iPhone 6 da minha irmã de entrada. Aí lá na loja a gente vai ver o quanto que tá custando pra ela dar de entrada e pagar a diferença pro 8. Mas eu já falei pra vocês como é que funciona. No Brasil, se você vender lá seu iPhone, você consegue comprar mais dólar do que vender aqui. Porque meio que não serve pra nada o iPhone quando eles recebem em troca. Mas é só uma forma de ajudar o cliente a pagar menos. Detalhe pessoal, a loja aqui do Flore da Mall sempre tá lotada. Do que eu tô vendo já, o seu iPhone, se você for dar de entrada, não pode ter nenhuma avaria. No máximo aqueles riscados, agora alguma coisa assim que possa prejudicar o funcionamento, não pode ter. Então a gente tá vendo aí, verificando. Tá fazendo um unboxing aqui já pra vocês. Esse aqui é o dourado, o iPhone 8 dourado. O outro iPhone que a gente vai pegar é 64GB, preto. Sim pessoal, esse é o carro da nossa viagem hoje. É o Suburban. Eu aluguei ele com o Onyx Carrenton. Vou colocar aqui embaixo na descrição o Instagram da locadora. E é isso. E sim, esse carro vale 500 mil reais no Brasil, conforme o Google me falou. Então comporta bem oito malas, mas no ladinho assim por cima, as malas menores pra quatro pessoas. Foi por isso que a gente pegou esse carro aqui, porque a gente ia ter que fazer esse trajeto de Miami, Orlando, Orlando, Miami. Então as malas tinham que vir junto no porta-mala. Outra vantagem é que o Olimpio, proprietário lá da Onyx Car, ele leva o carro até o aeroporto no nosso desembarque. Então é muito perfeito pra gente. A gente aterrissa em Miami e o carro já tá lá disponível pra gente, sem ter que ir lá na central de aluguel. Vou filmar um pouquinho por dentro e é isso, pra finalizar o vídeo. 500 mil reais um carro alugado aqui, por muito barato, muito barato o preço. Confiram os valores dos carros e o Camaro também eu aluguei com eles. Foi sensacional. Qualquer coisa é só perguntar aí embaixo que eu vou responder pra vocês. Grande abraço e até a próxima. Falou, like no vídeo. Ó, esse. A gente acabou de arrumar as malas, olha como é que ficou aqui atrás. Vai achar que tá aí. Duas malas de cada pessoa, quatro pessoas aqui são oito malas, mais as malas de mão, né? Que são necessárias agora, então a gente comprou essas malinhas pequenas pra ganhar espaço. É isso aí, pessoal. Vamos voltar pra Miami, descansar um pouquinho lá, arrumar as coisas. De madrugada a gente já vai voltar pra Manaus. Então, se Deus quiser, vai dar tudo certo aí pra eu voltar, editar as imagens. E como esse é o último vídeo, espero que vocês tenham gostado dessa trip aí. Então já vai dando like aí se vocês gostaram da trip, compartilhem com os amigos. E se inscrevam no canal, que é muito importante pra mim e pro canal crescer, né? Pra quem ainda não viu, eu já fiz um vídeo de como abastecer o carro aqui nos Estados Unidos. E só por informação, o galão tá dois e trinta e quatro, hoje. Agora vocês precisam pesquisar aí quantos litros dá um galão. Mas é bem mais barato a gasolina aqui. E é bem mais pura. Partiu. Fala aí, pessoal. Estamos embarcando pra Manaus. Hoje foi muita correria, mas espero que tenha mostrado tudo. Mas espero que tenha dado pra mostrar um bom prazer pra vocês. Já assistiram no canal, se vocês gostaram da viagem. Curtam o vídeo e compartilhem com os amigos aí, beleza? Já gravando na nova Sony Alpha 6300. Vou tentar fazer o review dela. Ou passar mais imagens dela de foco automático mesmo. Pra vocês verem a qualidade da imagem. Beleza? Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.